Tudo indica que o próximo Major de CSGO pode ser no Brasil. Hoje o Twitter da ESL, Counter Strike, postou esse videozinho aqui e parou o Twitter. Basicamente chamou muita atenção de todo mundo porque acaba de se encerrar o primeiro Major de 2022 e teremos mais um Major, o segundo do ano. Isso, claro, se não tiver aumento na proliferação do Covid e tudo mais. Mas podemos então esperar um segundo Major em 2022, se tudo correr bem. E esse videozinho aqui no Twitter que já está passando de um milhão de views com essa musiquinha de fundo que vocês talvez já escutaram alguma vez antes, se remete ao CS Underline Hill. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Boa! O mapa que existia aí no CS 1.6 e em uma parte desse mapa aqui do CS Underline Hill toca aquela música lá. Também tem aí o campinho de futebol que está sendo remetido ali na foto, né? Se liga só, nessa localização aqui, se a gente prestar atenção dá para ouvir a mesma música. Ou seja, isso aqui já abre duas possibilidades, galera. Faço assim. Ó, tá procurando a música. Cadê a música? Mas dá para a gente escutar. A primeira possibilidade é que o Major será no Rio de Janeiro, galera. O que seria muito bacana. Até porque já foi cancelado uma vez, né? O Major aqui no Brasil em 2020, que ia ocorrer no Rio de Janeiro pela ESL mesmo. Ia se chamar o ESL One Hill Major 2020. Mas foi bem quando explodiu o Covid e aí todas as pessoas que tinham comprado não puderam ir. Porque não rolou o evento, né? Foi cancelado. Esse torneio estava programado para acontecer em novembro de 2020. Então pode ser novembro de 2022. Agora está aí uma possível data. Todos os ingressos comprados para o Major 2020 no Rio permanecem válidos, a não ser as pessoas que preferiram reembolsar. O que significa que ainda tem muito brasileiro com ingresso para o Major do Brasil. E a segunda possibilidade desse tweet é de ser adicionado no CSGO oficialmente o mapa do Rio de Janeiro. O que também seria bombástico. Mas sinceramente eu acho pouco provável o CSGO decidir fazer isso, né? Uma mudança que seria um pouco polêmica talvez, né? Criar aí um mapa para um Major. Eu acho que isso seria a primeira vez e talvez nem todo mundo iria gostar, digamos assim. Mas também seria uma opção muito legal. Porém eu acho muito pouco provável. O Twitter aqui do ESL já até trocou a capa do perfil deles. Então eu acho que é bem mais provável que eles estejam falando realmente do Major no Brasil. E pode anotar aí, meus amigos. Provavelmente vai ser nesse ano de 2022 o Major no Brasil. Já aqui nós temos a Imperial ainda, né? A Last Dance. Seria muito legal poder ver eles jogando no país deles, né? No Brasil. Que provavelmente será o último Major do trio aí. Falem, FNX e FNX. A não ser que eles decidam continuar por mais tempo. E as estatísticas desse Major de 2022 foram muito interessantes. Mas não tão grandes quanto as do Major de 2021. Em 2022 a gente teve um pico de 2 milhões e 100 mil visualizadores ao mesmo tempo. Enquanto que em 2021 teve mais de 2 milhões e 700 mil. Então pode ser uma estratégia de marketing também. Fazer um Major no Brasil para tentar ultrapassar esses números de 2021. Comete aí embaixo o que você acha e me diz se você iria no Major caso ele fosse no Brasil. Vamos juntos e a gente se vê na próxima. Falou!